E aí galera, quem não é visto não é lembrado e pelo jeito faz tempo que a gente não se vê né Bom pessoal, estou me recuperando agora por mais uma vez aí no final Comecinho de abril aí eu tive um problema novamente aí com a minha coluna Me deixando aí impossibilitar de trabalhar, não voltei a trabalhar Eu estou com roupa de roça, agora é quase meio dia e eu estou limpinho ainda Nada de sujeira, nada, só estou com roupa de roça porque eu gosto de usar roupa de roça aqui no sítio Então eu fico com ela, o tigre aparecendo ali no fundo E é isso aí, bora lá ver as estufas que eu também faz alguns dias que eu não vejo as estufas Olha onde estou adentrando aqui É, tem bastante matinho e bastante muda Eu fiquei impossibilitado de trabalhar mas a minha mãe tem cuidado muito bem delas Se eu consigo aproximar delas aí para vocês verem Estão muito belas, estão muito bonitas mesmo Olha, são todos mudas, muitos viçosas, muito lindas Eu percebo que algumas perderam a identificação Isso não é legal né, mas está bom, então dá para ver que está muito legal Olha essas 72 aqui, olha que muda linda Essas egg roll aqui também, olha como que estão bonitas As ossolas, as ossolas, são mudas que estão bem legais Deixa eu ver se eu consigo reduzir o top Está muito perto E aí não dá para ver direito Deixa eu diminuir mais um pouquinho Aí Aí agora ficou um tamanho legal Né Tem algumas outras novas O que é que tem aqui Olha o cachorro de ubo O vazinho aqui Ah, pato um splash Que veio lá da minha amiga Zenat Bom, são poucas pessoas que sabiam que eu fiquei debilitado Uma é a Zenat A outra é o Silene e o Renan Depois pode ver que eu não comentei Aí a Inês Depois eu não comentei com mais ninguém Que eu estava meio debilitado Porque mesmo debilitado ainda eu fui A minha esposa pegou uns dias de folga De férias na verdade Foram 10 dias E dentro desse meio termo eu fui com ela até o Paraná E aí estive ali junto com a Célia Em Londrina Estive também com sua esposa o Gilson Também estive Com o seu Mauro ali na cidade de Sertanópolis Eu acho que é o nome da cidade Estive ali em Sertanópolis E tive também A passeio na cidade de Ribeirão do Pinhal E Santo Antônio da Platina Estive nessas cidades aí Logo em seguida Depois de alguns dias Dali eu subi direto Num dia de sábado Para a cidade de São Carlos Onde eu Fui convidado para ser padrinho de casamento Do meu amigo de Clay E da Nayara Então Teve ali Olha isso aqui Legal essa branca aqui Não me falha a memória A flor dela também é branca Esse pé aqui tem dona Mas tem mais uns 4 ou 5 aí Tá Esse aqui tem um lote de Barbie Né Um lote de Barbie assim Eu acho que eu não trouxe o restante das Barbie Deixa eu ver se eu filmo ali Para vocês verem Tem bastante Barbie Acredito que deve ter uns 80 pé de Barbie Viu gente Olha ó Caldex Bem legal Né A flor tem o tamanho dela Também bem generoso Eu preciso achar o caramujo Que comeu isso aqui Olha isso Puxa vida E eu não posso dobrar minha coluna Vamos ver se eu acho ele Não vai acabar comendo mais planta minha Preciso jogar água Hoje amanheceu aqui 16 graus Bem friozinho Isso aqui também é bem legal E O que que ela é? Ah é a BP204 Linda também Perdeu a identificação Tá no chão ali Qual que será que é Então Minha mãe tá catando bastante Os matinhos Então tá mantendo limpo Só lá na frente Dá pra ver Aqui tem bastante mato pra catar Então Aqui graças a Deus Vai manter limpo Meu pai tá ajudando também Tá mantendo limpa A estufa do lado de lá E é isso aí galera Nós estamos aí Firme e forte Trabalhando Mesmo que eu tava Sumido aí Sem fazer vídeo E tudo Eu ainda consegui Embalagem com as duas caixinhas É Um pouco de atraso Teve uma que teve Dois dias de atraso Que eu não consegui vir Embalar Mas graças a Deus Eu já tô Bem recuperado Já posso voltar A trabalhar aí Então essa semana que vem Aí nós estamos Firme e forte E se Deus quiser Nós vamos começar a fazer Um outro trabalho Acompanha aí o próximo vídeo Deve sair em breve Muito em breve mesmo Acredito que esse Pro próximo Não vai ter uma semana Então hoje é sábado Sábado de aleluia Então Ontem foi sexta-feira santa Hoje é sábado Do ano De 2022 Então Espera aí o próximo vídeo Vamos passar a Páscoa E eu acredito Ou na Páscoa Que é amanhã Tá Ou na segunda-feira Nós vamos trazer Algo pra vocês Diferente Tá Então vamos aproveitar aí Nós vamos Esperar passar Essas festas agora E nós vamos fazer aí Algo diferente Inusitado Algo que eu acredito Que eu nunca fiz Então Aqueles que quiserem Aproveitar A oportunidade Que a gente vai fazer Nós vamos separar aí Uns 20 lotes Tá Por que que eu digo 20 lotes Porque será 20 combinados Tá bom Então Fica aí já O espólio Daquilo que eu vou fazer E É isso aí Deus abençoe vocês Aguardem aí Até o próximo vídeo Tá bom Forte abraço